Bem-vindo aqui ao CC. Olá, boa tarde. Acabamos de ouvir então o teu último single, Estrelas. Ouvir e ver. Ouvir e ver, claramente. Esse vídeo ficou muito giro. Conta-nos lá, este que é o teu mais recente single, do teu álbum, do Turquesa, que já aqui está. Este álbum está muito interessante. Explica-nos um bocadinho o que é este som e o que é que ele representa neste álbum. Qual é o papel dele? Este som foi dos últimos que eu fiz e foi, acaba por ser, tipo, para carimbar a própria sonoridade do álbum e, no fundo, para fazer esta viagem toda fazer sentido. O Turquesa, o nome, fala o nome disso, Turquesa. O meu outro álbum era Azul, o espaço Azul, que significava a luz, é uma brincadeira com o nome Azul. Então, esta é como eu estava em Londres e o álbum foi feito metade em Portugal e outra metade em Inglaterra. Chamei, tipo, a viagem. Tipo, tem aí o aviãozinho também a simbolizar isso. Ai, esse significado. E também por dentro, porque nós podemos mostrar, por dentro também tens essa divisão entre Portugal e... Ai, eu digo algo com medo. Ai, Jesus, tira tu, tu és mais sensível que é. Também tens mesmo isso aqui exemplificado, não é? Bem explícito no álbum. Podemos mostrar Portugal e Londres. Aqui? Bartelos? Sim, sim. É a tua terra. A tua terra, não é? A tua terra. E também tem aqui dentro uma mensagem. Acredito que seja aos teus fãs, à tua família, as pessoas que te apoiaram. Eles tiveram um papel determinante neste disco. Sim. Eu, pronto, pus isso como um agradecimento e um pouco também explicar porque é do álbum ser assim uma mensagem positiva. e decidi dar tipo uma espécie de um postal porque, como é, tudo tem a ver com a viagem. Claro. Fiz isso dessa maneira. E, obviamente, todos os meus amigos e todos os músicos e toda a gente que teve convidada no álbum foi toda a gente bem importante. Ainda bem que tu estás a falar disso. É porque tu tens nomes muito interessantes que participam no álbum, aliás. A produção é toda a teu cargo. Sim, sim. Toda, 100%. 100%. Tenho também músicos convidados e guitarristas. Para fazer arranjos e isto. Para fazer alguns arranjos. Tu sentes que isso é mais produtivo quando tu trabalhas com outras pessoas ou gostaste dessa responsabilidade de ser tudo fruto do teu trabalho ou da tua inspiração? É sim. Este álbum eu fiz com bastantes pessoas. Com o Benny, com o André Sebral. São todos músicos que... E mais pessoas. Eu vou me esquecer porque nas entrevistas eu esqueço-se sempre. São pessoas que te marcaram, não é? Sim, sim. Elas sabem quem são. Sim, sim, sim. Mas eu vou me esquecer porque foi muita gente. E... Pronto, é assim. A nível de produção eu já tinha produzido um outro álbum, o Azul. E foi uma coisa natural. Eu até cheguei a ter alguns instrumentais de outros produtores que acabei por não utilizar porque depois fiz outros meus. Mas isto de ser produtor também é um bocado uma dualidade. Porque às vezes eu estou a fazer uma coisa e tenho aquilo já encaminhado. E já vou gravar e depois surge outro instrumental. Eu estou sempre a mudar e depois nunca está bem. E depois... Pronto, acaba por ser... É bom porque facilita um bocado a parte criativa. Mas também acaba por ser um bocado... Estou um bocado esquisito demais a fazer ali. Tudo ao detalhe. É muito mais chato. É o professionismo, não é? Mas é ótimo. Olha, tu lançaste agora recentemente Estrelas. E o álbum saiu agora. Mas tu também já tinhas lançado... Já tinhas presenteado os teus fãs com o Saís. Tu não para, não é? Foste lançando também ao longo do ano passado. Sim. Muitos temas com videoclips também. Porque foi assim. E eu acabei o outro álbum e comecei logo a fazer este muito natural mesmo. Ok. E os singles foram saindo... Pronto. Quando eu já tinha algumas músicas comecei a lançar. O Salvar o Mundo foi primeiro. Depois o Saís. Depois o Não Parque. Até está ali. Muito giro. Podem ver. Depois mais tarde. Cedo. No fim da entrevista vão... Sim, no fim da entrevista. Sintonizem o curto-circuito todos os dias. Mas depois vão ver o cálculo. Até o sábado e o domingo e tal. É o melhor programa. E... Sim. É assim. Foram surgindo naturalmente. Tenho também participações interessantes no álbum. E este aqui foi gravado em Espanha. Esse que está a dar. Não me pare. Portanto é tudo uma viagem no fundo. E... Sim. O álbum foi surgindo naturalmente. Os singles. E começou logo a fazer muito sucesso. Porque estes teus singles anteriores atingiram logo mais de 200 mil visualizações. Sim. 350 mil. Não é? Foi logo um... Sim. Foi assim. Foi uma coisa gradual. Foi crescendo sempre aos pouquinhos. Também porque a música também representa muito o que eu sou e a viagem. É muito biográfica a tua música. Tu sentes isso? É. É muito biográfica. É muito real mesmo. Tem... Coisas que eu aprendi em Londres a nível de abrir também os horizontes musicais. Conhecer muita gente. Aquilo acaba por ser até um... Tipo um mundo lá dentro, não é? Ok. Acaba por ser assim gente de todo o mundo que nós conhecemos. Diz uma coisa. Neste álbum tu participaste com a Fábia. Com a Fábia Maia. Com o Ace. Com o Errol e ainda outras. São inúmeras as pessoas. Como é que foi trabalhar com eles? Como é que foi este processo criativo? Tu apresentaste a faixa. Quando estavas a produzir e realizaste logo aquela pessoa para cantar os referões ou ajudar-te nas rimas? Ah... Sim. Todos. Foi tipo... Quando eu estava a fazer, obviamente tipo... O Ace, como disseste... Pronto. Desminda Gap. Foi tipo o maior achievement no álbum. Foi tipo... Eres fã dele? Sim. Mas desde que eu sou mesmo puto. Eu menti à minha mãe para ir a festas. Pronto. Desculpa. A sério? Aquela cena de ir dormir na casa do amigo. A tua mãe já sabia disso? Ou vai descobrir agora pela primeira vez? Está-se bem. Ok. Ela sabe que gosto dela. Só não queremos é um processo agora em nosso novo. Ah não. Foi o Diogo que o obrigou a dizer. Mas quando foi surgindo o instrumental, por exemplo, o Harold, que eu conheci. Todos eles eu tenho a cá por ter algum contacto. Uma ligação. Uma ligação pessoal. Também não gosto disso por encomenda. Mas tem que haver algum ponto de conexão entre nós. Não é só tipo, vou pegar ali naquele e naquele. Porque estão aquele e aquele estão ali e ele que lá. Foi tudo mesmo porque a música precisava. Por exemplo, o Eduardo, eu achei que ele encaixaria perfeitamente no beat. A Fábia Maia também. O Ace também. Acabou por ser tudo quando estava a fazer e falta aqui qualquer coisa. E tentei ter as participações corretas no rap e também nos refrões. Nos refrões. Diz uma coisa. Tu também. Este teu single, o último single Estrelas e também este álbum, são a abertura do teu canal vivo. Este dia nunca mais esquece. Sim. Isto é um passo importante para ti? Foi. Foi um passo importante. Estamos agora aí a ser destruídos e a fazer. Tenho o meu canal vivo. Subscrevam todos que estão a ver. Novidades que antes vêm a caminho. Sim. Mas sim. Foi um passo importante. Também estou aí com mais novidades a sair também no canal. Para já não. Mas foi um passo importante. Acho que sim. Acho que estou a gostar até agora da vivo. E estamos juntos. Por favor. E o sucesso todo. Também está a levar-me a comparar ao Russ, não é? É o Russ que se diz? Não quero estar a dizer um humor. Russ? Sim. Pessoas dizem isso. A nível, acho que é mais pelo... Nem é a nível estético. Mas é um ótimo... É. Eu gosto muito do Russ. Até já comprei um bilhete para ir ver o Russ. Mas acho que é mais a nível daquela cena do do it yourself. Estás a ver? Porque eu não sou de uma cidade grande. Não sou de Lisboa. Não sou do Porto. Sou de uma cidade... Sou de Barcelos. Tenho muito orgulho. Símbolo. Portugal. E pronto. E como aquela cena do hustle do it yourself. Fazer outro. Estar ali fechado no estúdio horas e horas. Sem dormir. Rato de laboratório mesmo. Sempre ali. A comer mal. A ficar pálido. E depois... É. E como é que um rato de laboratório depois apresenta um álbum ao vivo? Já que tu... É hoje o teu concerto de apresentação aqui em Lisboa. Mas também já apresentaste-te no Porto, não é? No dia 17. Sim. O que é que nós podemos esperar? Ou como é que correu no Porto? É assim. No Porto foi muito fixe. E obrigado a toda a gente também no Porto. A nível de... Pronto. Agora aqui em Lisboa. Também estou um bocado... Expectante. Assim a ver o que é que vai acontecer. Estou um bocadinho assim a olhar de bons. Mas acho que vai correr bem. É a minha primeira vez como sendo tipo cabeça de cartaz em traspas aqui em Lisboa. Já tinha vindo aqui, mais vezes vim a vir o Mundo segundo e outras vezes estive aí. É o teu primeiro concerto de tão inúmero próprio em Lisboa. Sim, sim. Inúmero próprio assim em Lisboa. Ali Cacho de Drei, Music Box. Podem aparecer. No Music Box. Não é o Music Box. Exatamente. Que horas é que começa hoje? Começa às 23h. 22h30, 23h. E vai estirar... Miguel e Gonçalo, se não lhe vai dizer malas horas, mas que é 23h. 22h30 por... E quem é que vai ser o Zopa Ninguete? Pois é, tem uns nomes muito especiais. Sim. Nasty Factor, pessoal. Estão a abrir também o Crystal Man. Nasty Factor também está a cantar cenas novas do EP dele. Boa. E o Crystal Man também. Coisas novas. Cenas que ele está ali. Ele vem diretamente do Algarve. Eu venho lá de cima. Tem uma pessoa de Lisboa. Sul, Norte, Centro... Ia! Está tudo reunido! Está tudo ali. E o que promete é que a vida das pessoas vai melhorar bastante depois irem a este concerto. Olha... Epá, com esta promessa, olha, já não há falta a dar. Sigam as redes sociais. É de que ir ao álbum. Já está a venda em formato físico em algum lado? Sim, podem... Para já só está em reserva online. Ok. Mas irás estar também em lojas. Em lojas. Ok. É uma questão de acompanharem as tuas redes sociais também para irem percebendo o percurso do teu disco. Olha, muito obrigado por estar vindo. Obrigado. Obrigado pelo vosso convite. E... Se precisarem de alguma coisa, já sabem. Ah, e se tu precisaes de alguma coisa? Uma coisa, já sabe. Olha, o Diogo está aqui pelo meu pai. Qualquer cena? Qualquer cena? Qualquer cena? Tenho 20 horas. Ah, por acaso. Obrigado. Estou a brincar. Um beijinho. Obrigado. Um beijinho.